Ura, 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 Ura Diretamente, restante, love, fuck É o GM no beat e placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidata E lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza E tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitados Isso me agrada Mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça Te amo de verdade É tão novinho E nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo, quem que é lá na quebrada? Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo, quem que é lá na quebrada? Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Mas a mansão pode poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o Aurs Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abater o na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel O Odisse estava quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está ali igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega, você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o turma é me abater de frente De novo no programa do Luiz Bat Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não pense, seja livre Tudo que eu quis, eu te vi Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre estava certo Mas superei, eis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A rua ensina pra ser líder, com ela lidei Tempo difícil vem, vai, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar, se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que a liderança é criada a zona leste E não perde as beira Ei pai, obrigado pelo livramento e por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração O mundo do mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave, eu peço Deus me acompanhe Que é pé ou de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama, faça a face Nasce a bulida e o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca, fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Oh rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Lamborghini Urus com cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de parte Lambua azul De Oakley Só Juju Um brinde a vida que foi sofrida Foi varacita Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem o porquê mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passa o váro se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo de neutro Girando de giro na cap Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles falam Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de cor A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei, consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Verde tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tem machete E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O Wesley alemão Liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer ficar Olhando pro nada Olhando essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barraquim de marcar De madeira Vendi o almoço as vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curta antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Noi manteve esperança Noi manteve esperança Zé povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé povinho surta de ver noi passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia Fiquem funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado e melhores São laço pedrado E pra cá no Brasil Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Alô, alô maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo Hehe, e na quebrada tá mó lua E eu de lá Qual que é o peão de hoje? Já liga o gem Me traz minha dose Faz o favor E aí meu bom, cola na grade É, qual é o peão? Sem novidade Pois é, escolhe o foguete Tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria assim mas tivesse parado Olha os pretinhos hoje fede a ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou olha o traje do truta Os falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Ai, 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 ai Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus eu digo amém e agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja perreco tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vindo amado aqui Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Esquece Es de boy Para os humilham nós, faz pouco pra entender DJ Boy DJ Boy, passa a visão Vejo tudo diferente, olha que lindo céu Mais um dia tô bem, fazendo meu papel Só quero os meus felizes, e nada mais me falta Jurei pra minha mãe, que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí, julgando o que nós faz Só ver daqui pra frente, não ver o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda, e nada me abala Como não abalou, perante a caminhada Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Eu vou, DJ Boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Eu vou, eu vou Eu vou trajar de bonitão, fiz gente alvo do homem Meio milhão na semana, fiz amizade com a fome Quando ela visitou, pedi nada pra ninguém Não corre atrás, o sonho é ver a família bem Até pra quem me desejou mal Eu oro e peço que fique bem Quer ter o cal que eu tenho, as coisas que eu obtenho Mas o meu valor não tá em uma nota de certo Eu vi vários cair Que se iludiam com fama e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pista pra fortalecer quem nós ama Eu vi vários cair Que se iludiam com fama e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pista pra fortalecer quem nós ama A satisfação Minha calma vem na essência de crema Mente criminosa, nós é os garoto o problema Quantas dificuldades nós passamos e não desistimos Se nós caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar, quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, palos, folgado e churro E a melodia da F8 te assombra hoje Se acerta quem é, te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no Criador fortificou os vitoriosos Pra missão não desistir, entrego na mão do Senhor Quantos quis me ver cair, vários duvido Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui, cheguei Eu vou, eu vou, vou calar todos que falou Vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falou Vou, DJ boy Mas, muito cuidado com o que planto Que ainda vai plantar porque Uma hora chega a conta E de vez em quando eu olho pro espelho E vejo um cara diferente do que o DJ eu imaginei ser Não é que eu mudei pra caralho, é que eu ripei pra caralho Hoje o que eu mostro da minha vida não é o que cê quer ver Eu escuto o teu conselho, faz o seu, o resto é milho Quantos já pipoca logo no início do trio Despreocupadão é com o dedo no gatilho Eu já vi que era ouro e cê tava esperando o brilho Mas hoje tudo é dinheiro e dinheiro Problema e pra esquecer os problemas Vem, nós exagera e põe pra derreter Mas quando era veneno e miséria Não tinha tanta galera e até os problemas Era mais fácil resolver A vida que dá o tema, eu só vou lá e rabisco Um pouco do que eu trecho, um pouco do que eu vi Observador, frio em cada pensamento E se o foco fosse o vento, ele já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou, vou calar todos que falo Eu vou, DJ boy Eu vou, eu vou, eu vou, vou calar todos que falo Eu vou, DJ boy DJ boy Nós cria eles corpiam E aí quem funk insano Taca mais uma nas pistas Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o GM do beat Emplacado Vai no novo, novo visual É que o mês inteiro pra nós vai ter feriado É que tá levando no salão do Manuel Que até careca quer mandar um platinado Peça todo dia Trajadão de vírgula Tá aqui na regata e um pingente de ouro Atraquei de lancha nessa ilha Igual pirata na calça do tesouro Nevo, nevo, nevo Nós não tá velho Nós não tá velho mas tá com cabelo branco Olha o menor do modelo pra ano Olha o pivete, olha o estilo americano Banda do Elvis pra chegar final de ano O anquinho, pega tesourinha E os detalhe que faltou, passa a maquininha Com Belão na rega Com Belão na rega eu vou descer lá pra baixada Carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho tiver já que eles tem nas minhas paradas Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Da tesoura na cheve Visual cabelo Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Da tesoura na cheve Visual cabelo Todo tipo de zé povinho, quer saber o que eu faço Não piso nem na grama porque inveja é mato Se o sono dela tá leve eu tiro o mó barato Mas a sola do bem, meu lugar sagrado Mas atualizo o patinado Mando um navalhado pra ficar chave de enquadro Hoje eu tô bonito, eu fiz completo pra caralho Cabelo na régua, bigode alinhado Tá ligado? Não podia ter um boot caro Hoje tem várias no pé, então gato eu tô sem espaço Um dão capoto, essa é a volta dos humilhados O ditado é antigo, cê sabe, cê é fato Pode e foi exaltado Manoel, hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Manoel é o caralho, velho é o paté Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menores, do modelo praiano Olha o nego black do cabelo arte Todo carimbado, cheio de tatuagem Lembra o ano 2000, que noiro pivete O frisado de hoje era o Nova Jack Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó chave, jogado E a cara, tu enquadra, é nóis Perfume italiano, cheiro da Dior Fora o cordão, dois quilos Doutor Ciccolo, ignorante Rabinapolo, amarelo, ouro, branco Esse deixou vários perguntando o quão Aí que a pastada fica valorizada Juliette, calente, polarizada Bigode infinito, pra parar de tralha Eu vou passar a virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das planas Pra quê? Pra lavar as caminhadas Aê, um forte abraço pra todos os parceiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevo, nevo, nevo Nós não tá velho, mas tá com cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menores, do modelo praiano Dingobel, Dingobel, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, de cabelo branco eu vou Do sol toca zero, um e guia Escutando Let's Go Lembrei quem que colou Quando não tinha seguidor De nada oferecer Tava o GM, o RF Corte do Zeca na gilete Dingobel, Dingobel, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Dingobel, Dingobel, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Um e vinte e quatro vou chutar o caute Passar de foguetão e cabelinho na régua Roda avião pra evitar os fraudes E um pingente brilhante pra cegar a inveja Eu lembro de quem falou que nós não ia chegar Vai se morder, vai quebrar a cara quando eu passar Cabelo platinado, bigode de malandro De sarce alinhado pra chavear E é fato messiano É modelo praiano Ela quer nosso endereço pra querer colar Ô Zé Povinho Vê se para de cuidar da minha vida Que eu tô daqui namorando essa vista linda E na favela sua inveja não é bem vinda De grife polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luz tá pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo De grife polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luz tá pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo Nevou, nevou, nevou Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha a gota só aumentando Olhos menores no modelo praiano Pai Noel Pai Noel Pai Noel Pai Noel Pai Noel É o GM Pai Noel Só lançamento avaliado em milhões Então lança a pedrada Hoje nós é quem porta saco no pião É quem atacar de naveira na quebrada É preciso passar pela escuridão Pra poder obter vida iluminada Já foi chinelo Já foi fundo de busão Já foi moeda Já foi bike Roupa falsa Sempre presente eu tive fé na oração Independente de ter ou não O ouro e a prata Espanca no recalque Porque tá nas lindas Nós tá de passagem Nessa louca vida Tesouro é a humildade O bem da família Eles teram tranquilidade É o que me tranquiliza Tiro na cidade No morro ou na pista Por esse caráter Vale mais que limbra Riqueza de verdade É ter sabedoria Riqueza de verdade É ter sabedoria Riqueza de verdade Gastana de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Bugo GLE Tapado mantém Bagunçando SP Só chamar que elas vem Elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver É que o pião Quem faz é nóis Falou É nóis que toca em todas Quebrada Quando era descalço Mandava atenção De ascensão No contato são várias Liguei o canhoto Pra fazer um pião verdadeiro A marca do pneu Tem vagão de ande a pé Chama as mães, vai vagão Macarões e vai ter seu ciro Pra buscar meus irmãozinhos Depois te mandei meu chofé Antes não tinha nenhuma condição Hoje meu passatempo É conta milhão Quem passou passou No vale da morte da escuridão Mas hoje Me lembro eしてle na bandida Rebala só Passar da bota Se for se envolver Late com a pretina Fazendo espanhol Joga, toma, joga Eu não sei se chove Tô chamei, só me quer gostar Gastana de cem, bagunçando SP De Mercedes Benz Fogo de L.A., tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vêm, elas vêm, elas vêm Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão Que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás de mão Lembro das vezes que eu vi eu tão carregado na minha mão E que o ar de ambição tomou meu coração Se eu fosse meio destaco, hoje eu nem tava aqui Se eu fosse eu vi popado, eu não ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador que sempre olha pro mim Que ainda vou ser vitorioso, que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Na roleta, longe eu vou queira louco no pião E acha que falava mal, tá querendo atenção Pra confirmar que vai dar mal desse louco mundo Gastana de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Poco ILE Tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vêm, elas vêm, elas vêm Vem se envolver, vem se envolver É o Codinho Então pega o Codinho Diretamente Estou pega o Codinho Então pega o Codinho DJ WM E aí DJ GEM Que a manda aqui na face Areia 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 Estou tirando o ônibus Não mesmo sem ter brocha Que seu cansado jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro Bota a carne pra assar E bem na sexta-feira Paulo e miligona vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me vê uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixa marricoso Bigode grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cachiar Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, hoje é despi Fez bem alto o mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã Deixem eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora e mão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a morena tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda Mas que abra a prima E que monaliza Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta lá vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Bem dura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular Certo em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho DJ W R E aí DJ Gery Quero mandar aqui na Foz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.